E aí, galera! Meu nome é Júlia Granja, sou nutricionista personal diet e a sua nutri-chefe aqui no Nutri-Teste. Tá, vamos saber de dar nutri, né? Bom, então eu cheguei com uma receita especial de Páscoa. Hoje a gente vai fazer uma colomba pascal funcional. Tchau, tchau! Então, galera, já recebi o expor da produção porque eu esqueci que ainda vai meia xícara de óleo de canola. Então anota aí junto com os ingredientes mais meia xícara de óleo de canola, tá bom? O resto da receita é super fácil, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, galera, a gente chegou no final de mais um vídeo e tá na melhor hora que é a nossa hora de degustar. Bom, se vocês curtiram, então se inscrevam no nosso canal Nutri-Teste e aproveitem pra olhar nossas outras receitas e dar o seu joinha lá, tá bom? Beijo da Nutri-Teste e uma ótima página pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.